Hoje foi o deflagrar, quando a gente diz deflagrar é a parte visível de um trabalho que a gente chamou de Operação Costa Doce. E é um trabalho que visa exatamente combater uma série de tipos de crimes que se localizavam, basicamente, na região de Itapes e Camacuã, se espraiando por toda a região metropolitana e acontecendo dentro dos presídios. Essa investigação surge como consequência da prisão do então comissário Anel, da prisão não, mas da notícia do envolvimento do então comissário Anel com o traficante Xande. E, a partir de então, nós fomos procurados pela promotoria de Itapes, nos trazendo uma série de notícias de envolvimento de pessoas ligadas a autoridades, a agentes públicos, no tráfico de drogas, no roubo a banco, no roubo de carro, sequestro de pessoas com a finalidade de cometer roubo a banco, enfim, uma série de ilícitos que nos preocuparam. E, durante a investigação, nós conseguimos impedir alguns roubos a banco, conseguimos ter até situações em que um sequestro foi interrompido. E aí eu quero agradecer, um agradecimento especial, a Brigada Militar, a pessoa do comandante do CRPA Sul, não é, Coronel? Sim. CRPA Sul, que nos cedeu um efetivo bastante grande, significativo, para que nós pudéssemos cumprir hoje lá o que nós tínhamos para fazer, ao Coronel Jacques, que nos cedeu também uma equipe da Corregidoria da Brigada, para efetivar a prisão de um mau policial militar que, enfim, é lotado lá em Itapes. Um agradecimento também especial à SUSEP, ao GAESA, Grupo de Ação Especial, que nós tivemos buscas em três celas na PASC, e essa busca é essencialmente feita por esse grupo, que nos deu um apoio muito bom, e também a APRF, que nos auxiliou durante a investigação. Foi um trabalho multi-institucional, como eu gosto de fazer e como dá resultado. E nós ficamos à disposição das perguntas de vocês. Se esse coronel quer fazer uso da palavra, o senhor fica à vontade, o senhor está em casa. Bom dia a todos. Eu sou o Coronel Vedana, comandante regional do Polícia Ostensiva Sul, que compreende 27 municípios, cujos dois municípios onde foi feita essa operação, Camacu Atapes, pertence a nós. Só dizer que a Brigada Militar apoiou esta operação do Ministério Público, com integrantes dos pelotões de operações especiais de Pelotas, do 4º Batalhão e de Rio Grande. São homens treinados para esse tipo de missão. E nós também acompanhamos essa operação, onde teve o envolvimento de um policial militar, que depois eu passaria ao Tenente Coronel Jacques, que é o Corregedor-Geral da Brigada Militar, que pode explicar melhores detalhes. Mas é uma satisfação para a Brigada e estamos sempre às ordens. O coronel Jacques quer dar uma breve palavra, depois nós nos colocamos à disposição dos senhores. Cumprimentar a todos, agradecer a distinção, poder estar aqui colaborando com esse trabalho e dizer que a participação do policial militar tem, vamos dizer assim, limitações dentro do escopo da operação como um todo. Ele foi agora, pela manhã, recolhido por uma patrulha da Corregedoria e está sendo encaminhado ao presídio policial militar. O que nós podemos, em virtude do engajamento dele, é muito limitado, em função de que o fato, toda a investigação tem referências de sigilo, que nós não podemos dar detalhes. Mas a gente pode adiantar que a participação dele, assim, é bem pequena, em pequenos desvios de conduta, mas que se constituem em uma conduta inadequada para o policial militar, frente ao que ele deveria prevenir e, principalmente, combater.